A gente volta então com o deputado federal, o Paulo Ganime, que está acompanhando essas manifestações aqui com a gente também. Deputado, a gente viu uma eleição super polarizada, Lula ganhando com uma porcentagem bem pequena dos votos, mas ainda assim é uma eleição que foi às urnas, as pessoas foram às urnas e votaram no seu candidato. Como você está vendo essas manifestações? Porque numa democracia deveria se aceitar quem venceu nas urnas, não? Olha, eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que quando você fala de manifestação, toda manifestação é legítima. Eu sou a favor da liberdade de expressão, da liberdade individual, então acho que a população tem o direito de manifestar o seu descontentamento. Eu já não sou muito favorável a pedir intervenção das Forças Armadas. Acho até mesmo a contestação, ou pelo menos o pedido de explicação ao TSE de dúvidas que tem parado sobre as eleições, também é legítimo. Agora, não por isso eu acho que deve ter uma intervenção militar ou federal, militar, qualquer que seja. Agora, ir para a rua para falar, olha, a gente não concorda com o governo Lula. Eu também não concordo, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não respeite o voto. Eu acho até que quem não concorda, errou, e eu me incluo nisso, talvez a gente não ter aceitado lá atrás, quando o Lula foi descondenado pelo STF, que permitiu que ele fosse candidato. Eu acho que ali foi o grande erro, mas eu acho que ninguém imaginava, não subestimava o que aconteceria depois. Agora, realmente, você bloquear a rua, bloquear vias, isso acho que não é correto, impedir a circulação das pessoas, dos caminhões, isso é incorreto. Agora, manifestar, seja nas ruas, seja nas redes sociais, isso é super legítimo, faz parte da democracia. Inclusive, se isso não for legítimo, não for permitido, aí sim a gente está, não tem mais uma democracia, quando as pessoas não podem se manifestar. Uma coisa que eu acho que é muito importante destacar é, no momento em que as pessoas vão às ruas e vão às redes sociais, e têm as suas redes sociais censuradas pelo TSE, isso coloca ainda mais em questão o que está acontecendo. Mais uma vez, eu repito, eu reforço, eu aceito os resultados das urnas, eu não acho que teve de fato fraude, mas eu acho que o questionamento é legítimo e cabe sim ao TSE explicar, no momento em que ele não explica. E ele, ao contrário disso, censura inclusive Marcos Sintra, que é isso, gente, um cara super sensato, que foi inclusive candidato a vice-presidente por outra chapa, e fez questionamentos nada, nem pouco ofensivos, mas, pelo contrário, ele não afirmou nada, ele questionou por que o Twitter dele, por que a rede social dele foi censurada e bloqueada. Então, assim, isso sim começa a colocar em questão o intuito, a intenção de órgãos como o TSE. E eu coloquei na minha rede social recentemente, reforço aqui para vocês, eu acho que a gente tem que rever o modelo da autoridade eleitoral no Brasil, porque a gente tem um órgão hoje, que é o TSE, que é responsável pela operação, é responsável pela fiscalização e é também um tribunal que julga. Ou seja, é muito poder na mão de uma instituição só. Isso não estou colocando em questão o que aconteceu em 2022 ou em eleições passadas, mas sim, em qualquer instância, em qualquer situação, organização, concentrar poder na mesma instituição é temerário. A gente está partindo do pressuposto, quando a gente concentra dessa forma, que os erros e falhas só podem vir dos candidatos ou dos partidos políticos, que o próprio TSE não pode errar. Por quê? Se ele quem opera, como é que você vai questionar, fiscalizar, e até mesmo julgar eventual falha, e, repito, não estou dizendo que houve, mas caso haja, como é que o próprio órgão que fiscaliza é o órgão que opera? Não dá. Isso tem que mudar. Inclusive, a gente está trabalhando para propor uma alteração nisso. Eu sei que é custoso, eu sei que é complicado, que altera muito, mas não é para agora, mas sim para que nas próximas eleições a gente não tenha essa concentração abusiva e exagerada de poder. Sem falar no próprio STF, que eu tenho a PEC também, a PEC 225 de 2019, que altera regras de nomeação e também cria um mandato de 12 anos para os ministros do STF, para evitar também esse excesso de poder, como está acontecendo hoje com o Alexandre de Moraes. Então, acho que a gente precisa rever, e eu acho que a população, e o Congresso, eu como parlamentar, os senadores, têm o direito de questionar, sim. Agora, é claro, isso não quer dizer que a gente deve ultrapassar o limite da democracia. É uma coisa questionar, uma coisa duvidar, é colocar em questão. Inclusive, a imprensa tem papel da dúvida também. Quando a imprensa faz investigações, faz reportagens investigativas, seja em qualquer setor, ela está indo atrás de informações que ainda não estão públicas, ainda não estão claras. Eu acho que é o nosso papel. Eu como parlamentar, nós aqui como cidadãos, vocês como órgãos de imprensa, acho que a gente pode questionar. Não pode fazer arruaça, não pode quebrar tudo, não pode, aí eu não sou favorável à intervenção militar, mas eu acho que questionar sempre pode. Liberdade de expressão, sim.